As mulheres têm papel fundamental dentro da família e merecem ser valorizadas por tanta dedicação. Esse encontro teve apenas a presença delas e foi marcado por dinâmicas, palestras e momentos de reflexão sobre a vida. De acordo com os organizadores do evento, é importante tirar um tempo para si, reforçando o valor da fé. Mas o seu amor não tem investido em seu perdão. Porque esse é um programa do Ministério da Mulher e a finalidade do nosso programa hoje é evangelizar cada vez mais mulheres e estar trazendo elas para a igreja. Hoje aqui são todas adventistas, todas adventistas batizadas. Hoje foi abordada a importância de cuidar da amiga, de trazer uma amiga para junto de Cristo. Esse modelo é a primeira vez, mas a gente tem já feito chá entre amigas, que a gente convida uma amiga de fora para estar vindo para conhecer a igreja, para estar oferecendo a ela um estudo bíblico. Essa é a finalidade do nosso encontro. A palestra aqui foi muito importante, porque reuniu várias mulheres aqui da igreja de Andradas e do distrito também, de Bichurá, da região nossa aqui. E as mulheres realmente são muito importantes, porque elas estão trabalhando muito na causa do Senhor. Então elas estão preocupadas em levar a mensagem, a mensagem da salvação, da esperança, da família também. Hoje em dia as famílias estão precisando de muita ajuda, muita proteção, muita ajuda, principalmente se a gente não tiver Deus, nada é importante. Após as atividades, os homens da igreja Adventista prepararam um delicioso jantar, uma forma de homenagear todas as mulheres que participaram do encontro. E a mulher realmente ajuda muito em casa, porque ela que fica mais com os filhos, né? Ela trabalha fora, mas ela tem a obrigação de ficar em casa e mais com os filhos e o marido, né? Então e toda a família. O mais interessante desse encontro aqui foi os homens fazerem o jantar para a gente. Muito, eu falei, eu comentei com as mulheres aí, não precisamos mais, né, das mulheres trabalharem mais, né? Para fazer o próximo encontro, a gente vai trazer os homens para fazer o jantar para a gente. Estava muito bom a alimentação, a decoração que eles fizeram. Então estão de parabéns. E aí E aí E aí